Porque aqui hoje é clima de São João também, eu tô nos estúdios aqui recebendo, olha só que coisa boa, o Ricardinho já tá por aqui, bom dia meu amigo, como é que você tá, tá tudo bom? Tá tudo em ordem? Você tá tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, recebendo hoje aqui o meu amigo Ricardo Souza, é o Ricardinho, meu irmão, tem que respeitar o Ricardinho de Cuitegi, e ele vai aqui pra cantar com a gente, você é de Cuitegi, Paraíba? Cuitegi, Paraíba. Vai cantar o que hoje aqui? Rapaz, a gente vai cantar nossas composições aqui, né? A que der, né? Então vamos se mora? Quero agradecer pelo convite, né? Abraçar toda a galera que tá aí em casa, vamos mostrar aqui um pouco do nosso trabalho aqui, bota quente. Então bota pra descer. Vamos se mora que a gente tá quente. Ricardinho no programa! Sucesso do Ricardinho, trapéu da galera do interior, viu? Essa é nossa, meu amigo. Viva nóis! Gosto muito da capital, mas não largo não, a minha vida é simples, aqui no meu sertão, o forró tem a morena, pra gente dançar, no fássio tem muito gado, pra gente cuidar. O vaqueiro aqui é simples, mas é feliz, outra vida no interior, é tudo que eu sempre quis, pode me dar um milhão, mas não largo não, a minha vida é simples, aqui no meu sertão. Pode me pagar caro, mas não vou largar minha vida no interior, lá na capital, mora. Pode me dar um milhão, não largo não, a minha vida é simples, aqui no meu sertão, pode me pagar caro, mas não vou largar minha vida no interior, lá na capital, mora. Chama, meu vaqueiro! Se é o Ricardinho, ao vivo, hein? Alô, Bruno! Vamos embora, minha turma! Bom dia, bom dia, meu povo! Viva nóis! É, show! Gosto muito da capital, mas não largo não, a minha vida é simples, aqui no meu sertão, o forró tem a morena, pra gente dançar, no fássio tem muito gado, pra gente cuidar. O vaqueiro aqui é simples, mas é feliz, outra vida no interior, é tudo que eu sempre quis, pode me dar um milhão, não largo não, a minha vida é simples, aqui no meu sertão. Pode me pagar caro, mas não vou largar minha vida no interior, lá na capital, mora. Pode me dar um milhão, não largo não, a minha vida é simples, aqui no meu sertão, pode me pagar caro, mas não vou largar minha vida no interior, lá na capital, mora. Chama, bebê! Vem comigo! Se é o Ricardinho, vem com nós! Dá um bebo aqui! Vamos agitar, vamos agitar esse programa hoje, viu, Brunão? Vem comigo, vem comigo! Tocar mais um aqui, mais um sucesso nosso. Vamos embora, meu El! Ao vivo pra toda a Paraíba e o Brasil. Isso é o Ricardinho, diretamente com o Itegi, viu? Sucesso nosso aí, ó. Pra galera que tá apaixonada em casa, vem comigo. Mais ou menos assim, ó. Sucesso nosso, hein! Você Foi minha melhor fase Hoje é minha maior saudade Não te assumi Não te superei Sabe quando o coração aperta Quando eu tenho a saudade certa Que machuca a gente E você Tá no meu subconsciente O que eu sou indeciso O pior é que eu assumo o risco De te perder De nunca mais te ver De sempre sofrer O pior é que eu sou indeciso O pior é que eu assumo o risco De te perder E nunca mais te ver De sempre sofrer Por você E cargou o seu jarar Vai, meu bem! Olha, foi minha melhor fase Hoje é minha maior saudade Não te assumi Não te superei Simbora! Sabe quando o coração aperta Quando eu tenho a saudade certa Que machuca a gente Pois você Tá no meu subconsciente E aí? O pior é que eu sou indeciso O pior é que eu assumo o risco De te perder De nunca mais te ver De nunca mais te ver De sempre sofrer O pior é que eu sou indeciso O pior é que eu sou indeciso O pior é que eu assumo o risco De te perder De nunca mais te ver De sempre sofrer Sofrer Por você Sucesso nosso, hein, Bruninho? Rapaz, que mulher animada Recebendo aqui nos estúdios Da nossa TV Arapuã O Ricardo Souza Ao vivo com a gente É o Ricardinho Cantando com a gente Meu tecladista Agradecendo ao Ricardinho E ao tecladista dele Que estão aqui fazendo o show Ricardo, você tem quanto tempo de estrada? 13 anos 13 anos de estrada? Você é tão novo assim Começou quanto tempo? 16 Ah, então acaba até Mas sou jovem e tal Toca ou só canta? Rapaz, assim É um arranho, né? Mas a minha profissão mesmo é cantor Aí essas duas músicas Que você cantou aqui São músicas de sua autoria Autoria Você puxa também São João? Puxa, puxa sim Eu vou ter que chamar agora O intervalo comercial Não é isso, Jair? Eu chamo o intervalo comercial E eu já volto com o Ricardinho Puxando pra gente O Arrasta Pé Assim como também Eu vou voltar daqui a pouco Com o Washington Luiz Que o pessoal lá Quem tá assistindo Que viu essa matéria Agora há pouco se comoveu A moça conseguiu o Pix Da irmã dela Então eu vou liberar o Pix Pra que vocês possam ajudar E fazer doações Eu preciso muito da ajuda De cada um de vocês Dá pra gente fazer o Arrasta Pé agora Indo pra o intervalo comercial Vamos embora Chama, velho Eita, menino Vamos embora É o Arrasta Pé do Bruninho Vem embora Eu quero me tapar no pé de futeu Eu quero me tapar pra tirar pouco Depois eu quero quebrar o copo Pra saber se o que eu quero Saber se o que eu quero Eu quero me tapar no pé de corpo Eu quero me tapar pra tirar pouco Depois eu quero quebrar o culo Pra saber se o que eu quero Saber superkeu Eita, arrasta pra bunda na lua Céu Ricardinho ouviu, viu Pra abraçar minha galera do interior Tá acompanhando aí ao vivo Vim nós, vim nós Tem gente dizendo que eu sou louco Eu quero me trava pra tirar copo Depois eu quero quebrar o cu Pra saber�� superkeu Saber superkeu Tem gente dizendo que eu sou louco Eu quero me trava pra tirar copo Depois eu quero gravar o navio É churro, churro